Música Está sendo um desafio muito grande poder trabalhar em conjunto com 40 designers e é bem interessante a nível de conhecimento em troca de experiência Música A gente tem que criar coisas novas muito rápido e é bastante desafiador, mas também é uma oportunidade para crescer profissionalmente também Música É uma baita oportunidade, uma boa oportunidade para a gente fazer, mexer com essas madeiras raras aprender a fazer imóvel, ter o contato de toda essa galera aí, muito importante projeto bem louco Música 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 Música